E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, dando pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak Mais um guia da nossa playlist, onde eu demonstro como funcionam as skills na prática Em especial skills aqui, que funcionam muito bem no endgame do Sunbreak, ok? Algumas também para o jogo base Então confere lá se você quiser conferir outras skills Nesse vídeo a gente vai falar sobre a skill Sopro Rápido É uma skill nova, ela é bem básica e prática, ela só tem um nível, ok? E o funcionamento dela basicamente é Você pode corrigir alguns efeitos negativos ou atrasar seus efeitos ao mudar equipamento Recupera a vida com cada efeito negativo corrigido O que isso quer dizer pessoal? É uma forma muito, muito prática de evitar flagelos aqui no Monster Hunter Rise Sunbreak Vou mostrar pra vocês aqui como funciona Por exemplo, eu vou colocar ele pra causar um veneno aqui Sangramento A gente vai ficar com sangramento Isso aí vai começar a consumir nossa vida Se eu faço a troca de pergaminho, né? Que é apertando L2, Y e bolinha aqui Basicamente eu fico curado, tá? Então é prático demais, ó Vou colocar veneno aqui Pra vocês verem Ele vai me jogar veneno Fiquei envenenado Se eu trocar aqui o pergaminho Pronto, tô curado Fala se não é muito útil pra uma skill Que, tudo bem, né? Você vai ter que gastar Você vai ter que gastar Um slot nível 3 Pra ter essa skill Mas ainda assim É extremamente útil Por exemplo Tem casos que você vai enfrentar ali Um monstro que... De raio, né? E aí quando vai acumulando aquele dano ali Você toma paralisia Então Inicialmente a gente fica com aquele raiozinho Logo acima ali Da barra de vida Se você troca uma vez Pronto, curou Mais uma vez, ó Usou, curou Pronto Essa skill vai funcionar com flagelo de fogo De água De raio De gelo De dragão Veneno, né? Flagelo de explosão Aquele flagelo lá também Do Megnamalo Vou até colocar ele aqui Pra vocês verem O flagelo De fogo do inferno Vai funcionar com resistência Baixa também, né? Com defesa reduzida Ó Funcionou Funciona também Contra as bolhas do Mizutsune Que Você fica todo Maluco, né? No meio da quest Você troca Pronto Ele tem um tempo, tá? Às vezes Por exemplo Se Se algum debuff Que você tomou Você usar E não sumiu Você usa de novo Que é porque O tempo dele é maior Então a primeira troca Ele reduz bastante A segunda troca Ele já elimina, tá? Você pode me perguntar Leps funciona Contra o Frenzy, né? Que é causado Pelo Gormagala Não Contra o Frenzy Não funciona Essa skill aqui, tá bom? Mas você pode Utilizar Uma nula fruta Aí, por exemplo Que Reduz ali Né? A barrinha Quando ela tá quase chegando No fim Se você usar uma nula fruta Ele reduz ali E te dá mais um tempo Antes do Debuff Do Frenzy Ficar completo Beleza? Então basicamente Esse é o funcionamento Ok? Mas já funciona Com praticamente Tudo aí Que pode causar Problemas no jogo Eu acho que o custo É muito baixo, né? Basicamente Você vai precisar De um adorno De nível 3 Que você vai fazer Lá no ferreiro E é isso Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado É isso aqui A joia de sopro Espero que o vídeo Tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar aí Um likezinho Pro YouTube Entregar o vídeo Pra mais pessoas Deixa um comentário aí Também Pra eu saber Que você assistiu Mesmo você Caiu de paraquedas Por aqui Né? Pra saber a galera Que tá chegando Se você tiver alguma sugestão Alguma dúvida Deixa aí nos comentários Também E é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto